Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live aqui e o tema de hoje é as consequências do automimo. Nós falamos do mimo para crianças na semana passada, aliás, semana passada não, terça passada, hoje nós vamos falar das consequências do mimo próprio, tá certo? O automimo, como é que isso funciona e o que é que isso causa. Eu não fiz nenhum anúncio da live de hoje, apenas para testar como é que vocês estão aí com relação a nossa periódicidade, tá certo? Todo mundo sabe ou vai começar a saber agora que toda terça e toda quinta às 7h50 tem live aqui nesse perfil para a gente já começar o dia no grau, beleza? Então vamos esperar aí o Instagram avisar ao pessoal para nós começarmos a nossa live. Vocês também façam o papel que podem, né? Mandem essa live, botem aí no aviãozinho, mandem para o direct, mandem para todo mundo, tá certo? Chame as pessoas, porque às vezes o Instagram não avisa a todo mundo, nós bem sabemos, mas aí vocês dão uma equilibrada nessa displicência do Instagram, beleza? Então é isso, vamos só esperar o pessoal chegar para nós começarmos. Podem também ir fazendo comentários, fazendo perguntas, beleza? Está tudo certo. Então, já temos aqui mais 100 pessoas, vamos lá. A Dani dizendo, queremos aulão da gula, olha só. De gula, né? Veja bem, ao próximo produto que eu vou lançar, eu vou reunir todos os aulões numa tacada só, tá certo? Então, aulão da gula, porque o que é que eu pensei, minha gente, com essa coisa das raízes espirituais? Muita gente fala sobre emagrecimento, por exemplo, né? Muita gente fala sobre relação com o dinheiro, muita gente fala sobre controle dos próprios ímpetos, fala muito sobre paciência, tal, tal, tal. Fala muito sobre preguiça, né? Sobre vaidade, sobre inveja. Só que todas essas coisas possuem uma natureza, uma raiz espiritual mais profunda. Todas essas coisas estão ligadas à intimidade mais espiritual do homem. Então, a minha ideia ao lançar o Raiz Espirituais foi tratar essas doenças espirituais, porque o nome é esse, são doenças espirituais. Quer dizer, nós, ao contrário do que disse a moça lá do Oscar, o que diz Rousseau e o que, de certa forma, é ensinado, quase como uma atmosfera, quase como um conhecimento que você respira e você já passa a entender as coisas dessa maneira, de tanto que é repetido, nós não nascemos puros, imaculados e a sociedade que nos corrompe. Existe uma nota na natureza humana que nos inclina a esses vícios, que nos inclina a esses desejos. E essa nota existe porque isso são doenças espirituais. Todos nós nascemos carregados dessas doenças. Nós já nascemos doentes. Então, essas doenças espirituais nos atingem a todos, em maior ou menor grau, de um jeito ou de outro. E existe uma possibilidade de cura dessas doenças espirituais. E nós temos que conhecer essas doenças fundamentais do espírito humano. Então, a maioria dos comportamentos que são colocados e são tentados, existem tentativas de diminuí-los de uma maneira mais rasa, mais superficial, na verdade, você tem que tratá-los como doenças, porque é isso que são, doenças fundamentais, só que doenças de natureza espiritual. Então, a minha ideia ao criar raízes espirituais foi dar às pessoas a noção mais profunda de como funciona esse mecanismo espiritual do homem, como essas doenças funcionam na gente, como um diagnóstico mesmo, a gripe tem esse e esse sintoma, pneumonia tem esse e esse sintoma, a contestal e tal coisa tem esse e esse tratamento. Então, mais ou menos, essa é a minha ideia, só que com doenças espirituais. E aí, o que é que eu vou fazer? Ao invés de lançar mensalmente, como eu estava fazendo, eu resolvi juntar tudo num pacote e lançar de uma vez só, tá certo? O final, o resto das doenças espirituais, né? Nós vamos falar sobre a gula, que é uma doença espiritual terrível, nós vamos falar sobre a vaidade, que é também outra doença espiritual terrível, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso. Então, respondendo a pergunta aí, vai vir o aulão da gula, beleza? Fique tranquila que vai chegar. Pois bem, pessoal, mas vamos aqui ao nosso tema. E o tema de hoje é automimo. Veja só, todas essas doenças espirituais, já pegando aqui o gancho, tá certo? Todas essas doenças espirituais fundamentais, que nós falamos já na preguiça, na inveja, e que nós vamos falar mais à frente, todas elas têm por base uma coisinha chamada filáucia, tá certo? O que é a filáucia? A filáucia é o amor desordenado por si mesmo. Então, veja, nós falamos na aula passada sobre ordem, né? Então, na aula, não, acho que nas últimas duas lives nós falamos sobre ordem em algum momento. Então, a ordem é aquilo que a gente chama de hierarquia de bens, né? Existem bens superiores mais importantes e existem bens menos importantes. Não é que eles sejam males por serem menos importantes, mas eles, na escala da importância dos bens, eles estão um pouquinho abaixo. Então, se, por exemplo, eu desejo algo, mas aquele algo pertence a alguém, então eu não posso ir lá roubar. Por quê? Porque na escala da hierarquia dos bens, a justiça é um bem superior ao desejo da posse. Então, se eu inverto essas coisas, eu causo mal, tá certo? Ora, se você tem essa hierarquia de bens, isso significa dizer que um amor que seja desordenado, ele desrespeita a hierarquia dos bens e ele termina causando o mal. Quer dizer, o amor, ele sempre será ordenado. O amor de verdade, ele é sempre a justa medida. Não tem isso de, ah, eu estraguei meu filho porque eu amei demais. Ah, eu estraguei meu relacionamento porque eu amei demais. Não, é porque amou errado. Se tivesse amado demais, teria amado da maneira justa, porque a medida do amor adequado é sempre a justiça. Não é questão de quantidade de amor, mas é uma questão de qualidade de amor. Quer dizer, o amor demasiado, o amor em abundância, porém na justa medida, ele jamais causará mal algum. Ele jamais causará mal algum. Ele sempre estará na justa medida. Agora, o amor desordenado, ele sempre, sempre, sempre causará mal, não importa a boa intenção com que ele é executado. O amor, ele é sempre a justa medida. Claro, quando alguém diz assim, eu amei demais e terminei estragando fulano, eu amei demais e terminei estragando meu filho, meu sobrinho, ele está usando uma figura de linguagem. Ele não está dizendo estritamente o que essa frase significa. Ele está usando uma figura de linguagem para dizer que deveria ter sido mais duro, para dizer que deveria ter sido mais incisivo em determinados momentos, não deveria ter se deixado levar por certas coisas em determinados momentos. É isso que a pessoa está tentando dizer. Mas é bom a gente explicar, porque de tanto se usar a frase assim abertamente, termina se acreditando que ela em si é uma verdade. Ela é uma expressão de uma verdade clara e objetiva. E não é assim que funciona. Quer dizer, quando você ama demais, você não estraga. Você estraga quando você ama errado. Esse é o ponto. Então, o amor é sempre a justa medida. Esse é o primeiro ponto. O amor é sempre a justa medida. Acontece que quando a gente tem um amor desordenado, a gente causa o mal. E o primeiro indivíduo a ser impactado pelo nosso amor desordenado somos nós mesmos. Porque nós nos amamos desordenadamente. Nós nos amamos desordenadamente. Então, a filáusia é esse defeito fundamental do espírito humano que faz com que eu me ame de maneira desordenada. E como é que isso acontece? Eu gosto muito de dar o exemplo do drogado. Porque é um exemplo simples. O cara está lá e você está lá com uma pedra de craque do tamanho dessa xícara aqui. E você está usando esse craque não porque você se odeia. Você não está usando esse craque porque você se destrói, porque você se odeia profundamente. Não. Você está usando esse craque muitas vezes porque você quer livrar-se de uma dor. Vamos colocar assim. Você quer livrar-se de uma dor. Mas o cara sabe que está ali se destruindo. Você sabe que você está tentando se livrar de uma dor, ficando drogado. Você está causando uma dor maior. Sim, eu sei. Eu sei. Mas acontece que o desejo, o desejo de livrar-se daquela dor, porque você se ama e você não quer viver naquela dor. Quer dizer, suportar a dor é ferir-se. E você se ama. E você não suporta ferir-se dessa maneira. Mesmo se necessário. Então a pessoa vai lá e tenta se dar uma felicidade. E muitas vezes ele procura isso na droga. Ou então a pessoa simplesmente quer o prazer do negócio. Mas você sabe que aquele prazer vai terminar lhe matando. Mas não importa porque você se ama desordenadamente. E você quer se dar aquele prazer de toda maneira. É o que acontece, por exemplo, na gula. Quer dizer, muitos programas de emagrecimento aí seriam muito melhor aplicados se tivesse por base, ou antropologia, se tivesse por base um conhecimento profundo dessa doença espiritual chamada gula, que faz com que você deseje a comida não pelo que ela pode lhe proporcionar materialmente, mas você deseja a comida pelo que ela pode lhe proporcionar espiritualmente. Ou seja, você deseja comer para ser feliz. Você deseja comer para dar-se o prazer da comida. Você não deseja comer para satisfazer o estômago ou as necessidades físicas. Você deseja comer pelo prazer. É o prazer pelo prazer aplicado à comida. Então, essa doença fundamental da filáusia está intimamente ligada à gula, por exemplo. E aí, se você tem um vício da gula, mas você vive sem tentar bater no vício da gula, você vive sem tentar cercar o vício da gula para que ele não tome conta, você vive realmente deixando a gula livre, o que vai acontecer é que todas as outras partes da sua personalidade serão atingidas pela fraqueza que a gula gera. Por quê? Porque esse amor desordenado, ele só enfraquece. Entenda, minha gente. Apenas uma coisa e uma coisa apenas fortalece. A ordem. Só a ordem fortalece. E veja, a ordem não significa tirania. A ordem não significa tirania. Por quê? Nós vemos que a ordem significa a justa medida. E a tirania não é a justa medida da autoridade. A tirania é exatamente a degradação da autoridade. Então, a ordem não significa tirania. A ordem, ela só fortalece. Tudo que é forte é ordenado. E significa dizer que tudo aquilo que é desordenado, retira forças. Você perde forças na desordem. Se o cara vive da gula, por exemplo, se o cara não combate a gula, se o cara não tenta ordenar esse vício da gula, o que acontece é que as várias áreas da personalidade vão caindo também em degradação, porque vão se enfraquecendo. Então, só a ordem fortalece. E a fraqueza é gerada pela desordem. E esse amor desordenado por si mesmo só vai desembocar em fraqueza nos seus mais variados níveis. Ora, já que nós falamos aqui com essa questão da gula, né? Que ela mencionou. Então, veja bem. Quando eu vivo da gula, e isso, os padres do deserto, por exemplo, do primeiro milênio, observaram muito bem. Eram grandes observadores da alma humana. O glutão, só para ficar no exemplo que o Dani deu aí, o glutão, por ficar satisfazendo-se o tempo todo, com todos os desejos, por ficar tentando se dar a esse amor desordenado o tempo todo, por ficar tentando buscar a sua felicidade desordenadamente o tempo todo, ele se enfraquece a tal ponto de embotar a sua inteligência, se enfraquece a tal ponto de não conseguir realizar nada que exija uma têmpera mais dura, que exija uma têmpera mais forte. Dito de outro modo, o indivíduo que vive para satisfazer seu amor desordenado, ele não consegue realizar nada que seja necessário, em que seja necessário a dureza, em que seja necessário você ser mais incisivo. Quer dizer, a fraqueza gerada pelo amor próprio desordenado, enfraquece o indivíduo a tal ponto que realizar coisas que exijam dureza, que exijam incisividade, que exijam decisão, tornam-se impossíveis. Impossíveis. Isso vai desde a entrega de um relatório, a acordar cedo, a acordar de madrugada para realizar alguma coisa, a suportar uma ofensa, a conseguir realizar uma atividade física no horário, a conseguir cumprir uma determinada ordem de alguém, a conseguir tudo. Tudo, tudo, tudo dificulta-se pelo amor próprio, porque a realização das coisas, quando ela encontra barreira no desprazer, quando ela encontra barreira na aridez, quando ela encontra barreira na ausência de prazer, no tédio, a pessoa já não tem mais força para superar essa barreira. Por quê? Porque toda a estrutura da sua personalidade, toda a estrutura da sua biografia, está montada no dar-se o prazer, porque o amor desordenado por si mesmo é que comanda o conjunto das decisões. Então, esse automimo, que, salvo engano, foi uma expressão que Mila Marcilli criou, pelo menos eu escutei da boca dela, não sei se ela pegou de alguém ou se ela fez, mas, de todo modo, popularizou-se por ela. Então, o autonimo é um outro nome para falar de uma coisa chamada filáucia, que é amor desordenado de si mesmo. É o que a Estela está dizendo aí, o amor de si contra si. Não é o amor de si a favor de si, é o amor de si contra si. Então, nós temos essa doença fundamental, o amor desordenado. A gula é uma manifestação de amor desordenado por si mesmo. A vaidade é uma manifestação de amor desordenado por si mesmo. A avareza é uma manifestação de amor desordenado por si mesmo. A preguiça, meu Deus do céu, é uma manifestação de amor desordenado por si mesmo. Porque o cara está lá, vendo a necessidade daquele trabalho específico, está lá vendo a necessidade daquele esforço específico. Mas a pessoa se ama demais e ela não quer se gastar. Acontece que quem se poupa, se perde. Como diz meu querido amigo Saulo, quem se poupa, se perde. E qual é o fundamento dessa expressão? Qual é o fundamento dessa frase? Eu estou me amando desordenadamente. Eu estou me amando desordenadamente, nesse descanso permissivo comigo próprio. Eu estou me amando desordenadamente, nesse querer bem permissivo a mim mesmo. E o que é que acontece quando eu me entrego a isso? Acontece a fraqueza. E quando a fraqueza toma conta das várias áreas da personalidade, o que acontece? Eu não consigo realizar aquelas coisas que me exijam um movimento mais árduo. E aí a minha vida, ela vai ficando num lamaçal. Ela vai ficando atolada, atolada, entendeu? Quem aqui não já passou por essa sensação de você olhar e parece que tem assim, uma lama ali puxando para baixo. E você olha para todos os lados e não vê saída. Parece que a pessoa está desmoronando, parece que a pessoa está grudada, parece que a pele derreteu e está junto ali com o piso. E a pessoa não tem força para subir a perna, porque se ela subir a perna, vai descolar aquela pele dela que está junto com o piso. Mas o piso está sugando, a pessoa está sofrendo por isso, mas não consegue sair. Porque a dor de descolar aquele pedaço de pele que está junto ali com a terra é muito grande. A pessoa não consegue se dar essa dor que é muito grande, não consegue sair do lugar. Pois bem, quanto mais eu tenho fraqueza na minha personalidade, mais esses momentos em que eu preciso ter a força e a capacidade de resistência, de descolar isso que está colado de uma superfície que não é adequada, de descolar e sentir essa dor que está colada por arrancar-se dessa superfície que a pessoa está mergulhada. Quanto mais a fraqueza toma conta das áreas da minha personalidade, menos eu consigo realizar isso. Menos eu sou capaz de realizar isso. E, obviamente, a vida vai ficando mais parada, a vida vai ficando mais estanque, a vida vai ficando mais enlodoada, enlamassada, porque você não tem movimento. Você também não tem movimento. Você não consegue movimentar-se porque você vai ficando grudado, porque você vai perdendo a força, você não vai conseguindo caminhar, porque você está lá grudado, grudado, grudado e não tem mais força e ímpeto para sair daquele lugar. Entende? Cara, muitas vezes, a vida da gente está, assim, em emprego. Muitas vezes, a vida da gente está, assim, em relacionamentos. Muitas vezes, a vida da gente está, assim, em vida de estudo. A vida da gente está, assim, em tudo. Absolutamente tudo. É como se a pessoa estivesse presa num lodassal existencial. Agora, para sair desse lodassal, é preciso uma determinada carga de força. Mas a pessoa não tem como como possuir essa carga de força se não tiver treinado para isso. E a maneira de treinar essa força é exatamente amando-se de maneira ordenada ou, dizendo de uma maneira mais clara, não se dando os prazeres e os amores, não se poupando a ponto de enfraquecer-se. Essa é a única possibilidade. porque, de todo modo, a vida exigirá força. Nós que temos que nos treinar para ser fortes. E o automimo, essa consideração excessiva por seu próprio prazer, essa consideração excessiva por seu próprio descanso, essa consideração excessiva pelo seu próprio desejo, é um elemento enfraquecedor da personalidade. Quem se mima se mata também. Nós falamos lá que o mimar é matar, né? Mas quem se mima se mata. Porque quem se mima se prega. Entendeu? Se prega. O cara não tem mais movimento. Não tem mais capacidade de resistência. Não tem capacidade de caminhar. Mimar-se é matar-se também. Não tem para onde correr. É assim que as coisas funcionam. Essa é a estrutura básica da psique humana. Essa é a estrutura básica da personalidade humana. E não adianta fugir. Não adianta fazer discurso. Não adianta fazer nada dessas coisas. Porque a estrutura da realidade não vai mudar. Não vai mudar. A regra do jogo é essa. Entendeu? A regra do jogo é essa. E bater o pezinho contra a regra do jogo já é uma maneira de mimo. A não aceitação dessa regra do jogo, a não aceitação dessa estrutura básica da vida humana, dessa estrutura básica da realidade que nos cerca, já é uma modalidade de mimo. Porque o cara está dando um jeito de não enxergar a realidade que lhe machuca, de não enxergar a realidade que lhe bate, não enxergar a realidade que lhe oprime. bem aspeado. Bem aspeado. E não enxergar essa realidade, bater o pezinho contra essa realidade que está na sua cara é uma maneira de poupar-se da dor que essa realidade irá provocar. Então, bater o pezinho contra essa estrutura da personalidade humana, contra a estrutura da realidade que eu acabei de dizer, é uma modalidade já de mimo. E como toda modalidade de auto-mimo, já irá causar destruição. Já irá causar desordem. Já irá causar fraqueza. Tá certo? Então, pessoal, é isto. Muitíssimo bem-vindos novamente. Agradeço a todo mundo. Dê aquele print maroto que vocês sabem que ajuda aqui o velho professor de vocês. Mandem essa live para as pessoas que vocês acham que precisam escutar. Isso é importante. Mandem a live lá. Galera, olha essa live aqui. Mandem também no WhatsApp. De verdade, mandem no WhatsApp. A gente fica só mandando as coisas aqui no Instagram. Mas, cara, o WhatsApp é uma maravilha, entendeu? Então, grupos, enfim. Mandem, falem, mandem a live, mandem um áudio dizendo do que se tratava. Deem o print, tá certo? Deem o print, comentem, façam videozinhos, enfim. Espalhem a notícia. E é isto. Muitíssimo obrigado. Até terça-feira, 7h50. Certo? Todo mundo já sabe. Não precisa nem avisar. Terça e quinta, 7h50. Live aqui no perfil. Beleza? É isto. Um abraço. Fiquem com o bom Deus. E até a próxima. Valeu.